Leonardo Silva Revisorreo É importante eu dizer-vos ao que venho. E, desde logo, eu vou dizer que sou mal-educado. Fica já aqui bem escrito e bem dito que eu sou muito mal-educado. Mas vocês também são. Eu sei que isto não é muito fácil de ouvir. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Verdadeiramente, nós nascemos sem educação emocional. E isso é algo que nós não vamos conseguindo aprender e perceber logo numa primeira fase da nossa vida. E que nem os nossos pais, na verdade, nos conseguem ensinar. Talvez pela bagagem cultural que também vão trazendo eles próprios. Isto normalmente resolve-se com o quê? Comida. Quando as crianças choram, enfardámo-las com comida até transbordarem. E isso aconteceu comigo. Eu cheguei aos 28 anos com 118 quilos. Portanto, vamos deixar a informação assentada. Eu transbordava. O meu corpo era, de facto, muito grande. Fazia dois de mim. Um ano depois, eu tinha 60. Eu estava magérrimo. E a verdade é que eu continuava a olhar ao espelho e via-me como gordo. Esse é o primeiro ponto. Emocionalmente, foi um choque brutal para mim porque eu estava mais magro do que estou agora. Fisicamente, sentia-me perfeito no corpo que tinha. Mas emocionalmente, eu não vivia a vida que podia porque sentia que aquilo me toldava. Portanto, a vergonha, que é logo o primeiro sentimento, que existia do facto de eu ser gordo, de eu ter estado gordo. Porque até na linguagem há esta diferença que nós vamos metendo uns aos outros enquanto cultura. É verdade que aquilo me impedia de sentir verdadeiramente aquilo que eu queria. E isto é todo um processo. Eu lembro-me, por exemplo, que estava em alguns momentos a comer em sítios públicos e que me causava muito transtorno. Eu sentia-me julgado pelas pessoas pelo simples facto de pegarmos os talheres de determinada maneira ou de sentir que as pessoas estavam a olhar para mim. E, na verdade, às vezes nem sequer havia pessoas à minha volta. Portanto, isto é um processo muito desagregador que eu acho que transborda ao contrário, ou seja, para dentro. Faz-nos encaixar e meter-nos num limite que nós não temos. E isto agrava-se quando nós temos um passado, um contexto familiar de violência doméstica. E, portanto, nós sentimos que não pertencemos à sociedade. Um pouco também, como dizia o Lucas, embora nós não tenhamos combinado as nossas talks, é quase como nós próprios colocarmos o tal limite de não nos superarmos, de não conseguirmos transportar. Mas eu agora estou a falar de mim. Portanto, eu já resolvi esse processo. A mensagem que eu vos trago aqui é precisamente que os vossos problemas, todos eles, por mais infimos que sejam, eles contam. Esta é a chave máxima. Porque eu próprio, quando passei estas situações, a forma como eu resolvi o problema foi muito simples e eu demorei muito tempo a percebê-la, sobretudo no caso da violência doméstica. Era tão simples quanto estender a mão, dizer que precisava de ajuda e dizer que eu tenho um problema. E isto parece muito simples, de facto, mas é o momento em que assumimos perante nós próprios que somos vulneráveis, que somos frágeis, mas ao mesmo tempo que cabemos no mundo que temos. Neste mundo há um lugar para nós. E, portanto, existe também um lugar para vocês, para qualquer um dos problemas que vocês possam ter. É importante que vocês sintam que tenham ao vosso lado pessoas que podem partilhar convosco as coisas e que vos podem encaminhar. Porque existem soluções, existem alternativas, mas já lá iremos, eu já falarei um pouco delas. Na verdade, sobretudo aqui temos um público maioritariamente académico, portanto vocês sabem que quando tomam, nesta altura vocês tomam muitas decisões que depois determinam a vossa vida. E isso faz com que vocês, até certo ponto, se afastem e aproximem dos vossos pares e que os vossos pares, inclusive, toldem e moldem as vossas decisões por uma questão de pertença. E, como eu disse, a vergonha faz-nos despertencer. Faz-nos transbordar para dentro de nós próprios. Ao contrário, não é? Portanto, na prática, a partir daqui, quando nós ouvimos muito também neste meio, quando nós dizemos que temos um problema, eu também o ouvi, que é, deixa lá, que isso passa, vamos mas é beber um copo, e tudo passa com a bebida, só que não. Portanto, eu tenho uma sugestão, que é, quando alguém nos disser isso, ou vocês, no caso, porque eu já não sou estudante universitário, vocês dizem, ok, nós vamos, levamos o copo, e efetivamente vamos falar, no sentido em que vamos ter alguém que nos vai ouvir, não nos vai poder resolver o problema, mas que nos pode tão simplesmente dizer, eu estou aqui, os teus problemas são válidos, e tu não estás sozinho. E não estamos. Nós nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Mas a pandemia trouxe-nos isto de muito bom, apesar do mal todo que também nos trouxe, que é a viabilização, digamos assim, da ajuda. E hoje em dia existem já muitos mecanismos que nos permitem chegar à resolução dos nossos problemas, ou pelo menos à percepção dos mesmos. Porque o primeiro passo é efetivamente esse. Portanto, se vocês pensarem, existem cada vez mais podcasts de saúde mental, são quase cogumelos, eles já brotam por todo lado, portanto são muito conhecidos. Mas depois existem também fundações privadas, que no fundo promovem a criação de aplicações de meditação, de autoconhecimento. Eu próprio recorri a elas como mecanismo de ajuda e de compreensão. Vocês têm a ordem dos psicólogos que vos dá a mão e que vos divulga informação de forma muito atualizada. Portanto, isso é muito bom. Além do SNS. É uma ferramenta tão básica que nós temos ao nosso recurso. Aceito o argumento que possa eventualmente morar aqui e ali, mas a verdade é que vocês, indo ao vosso médico de família, vocês dão o primeiro passo para que o processo seja encaminhado. E aqui eu sei verdadeiramente do que falo. Além disso, aqui na Universidade de Coimbra, nós temos também algumas ferramentas muito interessantes que foram criadas. Desde logo, a Semana de Saúde Mental, que foi bastante importante. Ao mesmo tempo, serviços de consultoria de apoio mental também. E por último, a criação da plataforma SMS e Saúde, que tem uma abrangência mais global, portanto que transborda o limite, a esfera da própria Universidade, e, portanto, de ajuda pública. No fundo, e isto já na parte final da minha mensagem, o que eu vos trago aqui, é que chegou verdadeiramente a hora de nós sentirmos que já não estamos sozinhos. Que agora nós podemos compreender as nossas emoções. Demora, nós precisamos de tempo de ajuste, mas temos de sentir que os nossos problemas são tão válidos quanto quaisquer outros de maior dimensão. Porque são nossos. Não se esqueçam que uma emoção mal compreendida é um comportamento inadequado que transborda para a sociedade. E, portanto, é um transbordar negativo que parte de uma premissa errada. No fundo, pensem no que isto seria para nós, digamos assim, se de repente pudéssemos juntar os familiares, os nossos amigos, e pudéssemos criar um género de conversas despidas, não literalmente, não é? Mas despidas onde nos abríssemos por completo e onde partilhássemos a nossa fragilidade. A fragilidade é a chave. Imaginem isto na ótica de um emociólicos anónimos. Uma espécie de pessoas que têm traumas emocionais e que precisam de se compreender mutuamente. Pensem no que seria, enquanto comunidade, se nós conseguíssemos criar, por exemplo, um minuto de educação emocional nas rádios e nas televisões. Existe um minuto da ecologia? Por que não um minuto da emoção? Por exemplo. E agora trago-vos também outra informação, ou outra ideia, que a meu ver seria interessante, mas que se calhar os mais novos não vão compreender. Vocês lembram-se dos Tamagotchi? Por exemplo. E que tal... Afinal, aqui mesmo os mais novos também se lembram, ok? E que tal, por exemplo, se fosse criado algo do género de um Tamagotchi que nos levasse todos os dias a adicionar informações emocionais sobre nós próprios, no fundo criando um espelho do que está a acontecer connosco, mais irritado, menos irritado, mais energia, menos energia, e que nos permitisse pedir ajuda se efetivamente nós precisássemos dela. A chave para relações humanas plenas e cada vez mais maduras é precisamente a inteligência emocional. Essa é a grande mensagem aqui. E eu termino fazendo uma pergunta tão simples quanto isto. O que é que há de melhor no mundo do que sentir? Só se for sentir com inteligência. Muito obrigado. Aplausos